Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mantras e Orações Universais. Hoje daremos continuidade à novena de São Cipriano em prol da sua vida financeira. Hoje é o nosso quarto dia da novena e eu tenho certeza que até o final desta novena algo vai acontecer na sua vida financeira. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E da mesma maneira que você tem feito as outras orações, você também vai fazer essa, orando três vezes junto comigo. E vai deixar, como todas as vezes, vai deixar aqui abaixo nos comentários a seguinte frase. São Cipriano, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encontre um lugar bem confortável, concentre-se e vamos iniciar a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Senhor, agradecemos por nos dar São Cipriano como exemplo de santidade. Senhor Cipriano, ajude-nos a imitar o amor por ti que ele demonstrou ao pastorear fielmente o seu rebanho em um momento difícil. São Cipriano, você se tornou bispo de Cártago durante um tempo de grande dificuldade na igreja. Seu rebanho estava enfrentando perseguição do governo e conflitos internos, mas você fez tudo o que podia para conduzi-los à santidade. Por favor, São Cipriano, faça tudo o que puder para trazer minhas petições diante do trono de Deus. A princípio, você mesmo evitou o martírio para continuar liderando e ajudando o seu povo. Você ajudou a igreja a lidar com a questão de readmitir apóstatas arrependidos e acabou entregando sua vida em um santo martírio. Ore por mim, para que eu seja tão devoto, servo de Deus quanto você foi. Ore para que eu nunca vacile em minha fé, não importa quais dificuldades eu possa enfrentar. Ore por mim, São Cipriano, para que eu venha prosperar e ter uma vida abundante nesta terra e sair da situação difícil que eu me encontro hoje. São Cipriano, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Senhor, agradecemos por nos dar São Cipriano como exemplo de santidade. Ajude-nos a imitar o amor por ti que ele demonstrou ao pastorear fielmente o seu rebanho em um momento difícil. São Cipriano, você se tornou bispo de carta durante um tempo de grande dificuldade na igreja. Seu rebanho estava enfrentando perseguição do governo e conflitos internos, mas você fez tudo o que podia para conduzi-los à santidade. Por favor, São Cipriano, faça tudo o que puder para trazer minhas petições diante do trono de Deus. A princípio, você mesmo evitou o martírio para continuar liderando e ajudando o seu povo. Você ajudou a igreja a lidar com a questão de readmitir apóstatas arrependidos e acabou entregando sua vida em um santo martírio. Ore por mim, para que eu seja tão devoto, servo de Deus quanto você foi. Ore para que eu nunca vacile em minha fé, não importa quais dificuldades eu possa enfrentar. Ore por mim, São Cipriano, para que eu venha prosperar e ter uma vida abundante nesta terra e sair da situação difícil que eu me encontro hoje. São Cipriano, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Senhor, agradecemos por nos dar São Cipriano como exemplo de santidade. Ajude-nos a imitar o amor por ti que ele demonstrou ao pastorear fielmente o seu rebanho em um momento difícil. São Cipriano, você se tornou bispo de carta durante um tempo de grande dificuldade na igreja. Seu rebanho estava enfrentando perseguição do governo e conflitos internos, mas você fez tudo o que podia para conduzi-los à santidade. Por favor, São Cipriano, faça tudo o que puder para trazer minhas petições diante do trono de Deus. A princípio, você mesmo evitou o martírio para continuar liderando e ajudando o seu povo. Você ajudou a igreja a lidar com a questão de readmitir apóstatas arrependidos e acabou entregando sua vida em um santo martírio. Ore por mim, para que eu seja tão devoto, servo de Deus quanto você foi. Ore para que eu nunca vacile em minha fé, não importa quais dificuldades eu possa enfrentar. Ore por mim, São Cipriano, para que eu venha prosperar e ter uma vida abundante nesta terra e sair da situação difícil que eu me encontro hoje. São Cipriano, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.